No dia 2 de dezembro de 2020, inauguramos este incrível complexo da CentiCop. Momento de muita alegria e o início de muito trabalho. Aqui nós aprendemos muito, nos alegramos, batalhamos, choramos, crescemos e conquistamos muitas coisas. Temos orgulho de dizer que durante este ano chegamos na faixa de 11 mil toneladas de material reciclado. E hoje estamos aqui, regados de gratidão, alegres por tantas realizações e cheios de história para contar. O que desejamos? Que venha mais um ano de muito trabalho e de muitos feitos. Estou aqui no Centro de Comercialização da Rede CentiCop. A CentiCop é uma rede de cooperativas de materiais recicláveis do Distrito Federal. A Rede CentiCop tem 21 cooperativas afiliadas, com 1.008 catadores, espalhadas em todo o Distrito Federal. O nosso papel aqui é agregar valor no material triado pelas cooperativas, material que vem de coleta seletiva, que é coletada em todo o Distrito Federal. Hoje é o SLU quem faz a coleta para a gente, traz para cá e quando chega aqui a gente faz a triagem desse material. Aqui no Complexo a gente tem 11 cooperativas que trabalham diariamente em dois turnos, começa 8 da manhã e termina às 9 da noite. E aqui no Complexo a gente tem, em média, 440 pessoas trabalhando todos os dias. Então eu gostaria de dizer assim para você, da importância de você fazer a coleta seletiva na sua casa. A gente conta com a colaboração de toda a comunidade, a sociedade do Distrito Federal, para que esse material ele aumente cada dia mais e que a gente dê uma destinação correta, evitando que esse tipo de material chegue no aterro sanitário. Você é muito importante nesse processo da separação que você faz na sua casa. Com isso a gente agrega renda para o catador, a gente gera emprego e renda e a gente também faz uma proteção enorme ao meio ambiente, que é a nossa casa, a casa de cada um de nós. A CITCOP e os catadores de todo o Distrito Federal contam com cada um de vocês, para que cada dia mais a gente possa crescer nessa questão de coleta seletiva. Legenda Adriana Zanotto